Metafísica da Saúde, volume 5, Sistema Ósseo e Articular. É hora de pararmos para nos perguntar por que um organismo que sempre foi capaz de se adaptar e se defender, preservando a saúde, fica doente de uma hora para a outra. Ou ainda, por que desenvolvemos um tipo de doença em um certo local do corpo e não em outro? Baseado num extenso estudo sobre as mais recentes descobertas da neurociência, o livro reúne conhecimentos das áreas psicanalíticas, comportamental e humanistas. Essa obra traz até você uma nova visão da vida e ensina a compreender os sinais de seu corpo, muito antes que a doença chegue. Val Capelli e Gasparetto são os autores. Editora, Vida e Consciência. 192 páginas, no tamanho 14x21, Metafísica da Saúde, volume 5, Sistema Ósseo e Articular. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri